E as férias dos acadêmicos começaram oficialmente hoje, mas tem alguns departamentos da universidade que continuam funcionando depois de um breve recesso. Confira. Boa tarde. Depois do recesso e das festas de final de ano, as secretarias das escolas aqui da PUC Goiás vão ter horário de funcionamento diferenciado durante o mês de janeiro. Mas quem vai contar tudo para a gente é a secretária-geral da PUC Goiás, a Daline Meister. Boa tarde. Como será esse recesso? Vamos deixar em alerta aí e o funcionamento depois do recesso. Boa tarde. Boa tarde. Então, a partir de amanhã, dia 22 de dezembro, estaremos entrando no recesso escolar até o dia 2 de janeiro. E nesse momento não haverá atendimento nem ao público, não tem atendimento interno e nem mesmo pelos órgãos por e-mail, os órgãos online. Então, nós retornamos aí no dia 3 de janeiro com horário de funcionamento diferente devido às férias escolares, às férias docentes, a diminuição de fluxo de pessoas mesmo dentro da universidade. Então, nós vamos aí voltar no horário de funcionamento das 8 às 18 horas, do dia 3 de janeiro até o dia 3 de fevereiro. Mas permanece os nossos atendimentos por telefone, o atendimento por e-mail e o atendimento mesmo pelo portal do aluno, o portal do sol, onde o aluno pode fazer diversas formas de serviço. Então, nós estamos aqui à disposição no mês de janeiro, nesse período das 8 às 18 horas. Aline, vamos falar, porque é importante o estudante ficar atento, principalmente durante esse período de férias, se precisar resolver alguma coisa, é bom vir antes de voltar às aulas. Isso, é muito importante o aluno já organizar a sua vida acadêmica antecipadamente, para que quando retornarmos às aulas, já esteja resolvida a questão da matrícula, toda a questão dele, ele já saiba aí as salas, os horários, tudo o que será feito aí durante o semestre de 2024-1. E quando voltam as aulas, já vamos deixar eles em alerta também. Então, as nossas aulas retornam no dia 15 e 16 de fevereiro para os alunos calouros e no dia 19 de fevereiro para os alunos veteranos. Obrigada pelas informações, boa tarde. Está dado o recado aí, é bom os estudantes mesmo, nesse período de férias aí, ficarem atentos aí aos trabalhos e ao atendimento aqui das secretarias que estão sendo oferecidos. Eu volto com você aí no estúdio.